Olha que legal, pessoal! Um aplicativo promete ajudar as famílias de crianças e adolescentes autistas. A ideia foi criada aqui em Criciúma e agora a busca é por apoiadores. Olha só que bacana! Ajudar no processo de aprendizagem de crianças e adolescentes autistas. Esta foi a ideia que deu o start para a criação do OutBlue, um aplicativo desenvolvido por um grupo aqui de Criciúma. Onde a criança vai jogar um jogo, vai assistir uma videoaula e vai realizar uma atividade. Tudo isso voltado para a especificidade de cada criança e além dos pais também poder estar acompanhando todo o desenvolvimento da criança, que é um dos nossos diferenciais. O grupo é formado por seis pessoas e elas se encontraram em um evento de tecnologia e inovação realizado recentemente na cidade. Ela veio assim como ideia inicial, porém estruturou toda ela ali no evento. Então a gente passou por várias etapas, validação, descobriu realmente quais são todos os problemas que tem, a validação, a construção de um MVP, que é um protótipo que a gente tem que desenvolver para poder apresentar, para colocar em prática, para ver se realmente vai funcionar. Depois que um protótipo do aplicativo foi criado, ele foi testado com o Vitor, um jovem autista de 17 anos que conseguiu realizar as atividades propostas. A gente conseguiu colocar em prática com ele, a gente viu que deu certo, o pessoal ficou bem contente porque ele gostava muito do personagem do Bem 10. E a gente desenvolveu a primeira atividade com esses personagens para ver se ele conseguiria realizar. E ele conseguiu escrever o nome completo dele, que era uma coisa que tinha dificuldade. E com o nosso aplicativo ali ele conseguiu escrever, então a gente ficou bem contente e a gente viu que realmente essa ideia pode dar certo. O projeto da equipe tem tudo para dar certo e sair do papel. Inclusive foi o vencedor do Startup Weekend. A Roseli, que é professora da faculdade onde dois integrantes da equipe estudam, conta que cada vez mais os negócios precisam ser plurais e atentos ao que a sociedade precisa. É o básico para uma ideia virar um negócio. Três pilares fundamentais. Primeiro, que é o desenvolvedor, o tecnológico que vai desenvolver o aplicativo, que é o Alu Felipe, da nosso curso de análise de desenvolvimento de sistemas. Sem gestão não funciona, então a Luana é o pilar da gestão, tem que ter alguém fazendo gestão e tem que ter alguém olhando para o mercado. Ou seja, o negócio tem que se sustentar, ele tem que vender. Então esses três pilares são fundamentais. Não há um dado concreto, mas estima-se que atualmente no Brasil haja cerca de dois milhões de autistas. Por isso, integrar e desenvolver essa população é cada vez mais necessário, exigindo esforços não apenas às instituições de ensino, mas de toda a sociedade. Pensa nos problemas do mundo. Ninguém de uma única área vai resolver. Cada vez mais os problemas são mais complexos. E cada vez mais eu preciso de uma multidisciplinaridade de profissionais. E os profissionais se complementam. Então, quanto mais você tiver multiprofissionais na tua gestão, no teu negócio, a possibilidade de dar certo é muito maior. Agora, a intenção é aprimorar o aplicativo para colocá-lo à disposição das famílias o mais rápido possível. É fantástico ter uma ideia. Mas só a ideia não dá certo. Você tem que validar o teu problema. Esse problema é real? Ele existe? E quantas pessoas sofrem desse problema ou dessa necessidade? Quanto maior o número de pessoas, mais você vai estar indo ao encontro de levar uma solução para eles. Então, a gente tem o objetivo, sim, de fazer isso realmente funcionar, né? De colocar esse aplicativo em prática, desculpa. E hoje a gente fez algumas reuniões para poder discutir sobre o projeto, né? E a nossa ideia, sim, é colocar ele em prática. E realmente precisamos de desenvolvedores, né? A gente tem que se aprimorar um pouco mais, né? Lá no evento a gente ganhou algumas premiações. Então, a gente ganhou mentorias, né? Incubação em algumas instituições que vão ajudar a gente a aprimorar e desenvolver esse projeto.